Um dos melhores jogadores em campo na noite desta quarta-feira, Tiquinho Soares, se destacou e fez o gol no tempo normal de Botafogo 1-0 no Atlético Paranaense, mas perdeu o primeiro pênalti da disputa, vencida pelo adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista exibida no programa Sport TV News, o centroavante Alvinegro lamentou. Ninguém está preparado para perder um pênalti. Infelizmente foi hoje que eu perdi, disse Tiquinho. O jogador também postou uma mensagem em seu perfil no Instagram. Deus sabe de todas as coisas. Obrigado a todos que foram ao estádio, seguimos juntos. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. O register do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Se inscrever no canal e ativar o sininho para acionais. Se inscrever no canal e ativar o sininho, no canal e ativar o sininho para não perder nenhum игры no canal. Joneira Everything Exª Tchau, tchau.